E aí galera, tudo bem? Nosso treino de hoje não tá fácil, hein? Nessa aula nós vamos perder muitas calorias. A aula de hoje será de HIIT, uma aula super intensa, super forte, que vai fazer você perder peso, mas com saúde. Na aula de hoje nós vamos precisar de um relógio ou de um cronômetro. Vem com a gente. Vamos lá? Pessoal, para esse primeiro exercício nós vamos fazer o afundo saltando. Lembrando que a aula de hoje vai ser em formato de circuito. Nós vamos realizar os exercícios por 30 segundos e faremos um sprint, uma pausa ativa por 10 segundos. Tudo bem? Vamos lá, Dri? Nosso primeiro exercício, posiciona. Cuidado, dá um movimento. Eu vou dar pausa, eu vou dar ok aqui e começou. Vamos lá? Isso. Por 30 segundos essa movimentação, coloque a intensidade que hoje o exercício é de HIIT. Vamos lá? Isso, Dri? Muito bem. Respira fundo. Vamos para a pausa ativa? Aí, a pausa ativa. Isso. Correu. É um sprint com máxima velocidade. Vamos lá? Isso. Muito bem. Vamos para o nosso segundo exercício. Faremos prancha afastando as pernas. Vamos lá, Dri? Posicione as suas mãos com os ombros, alinhado com os ombros. Cuidado com o bumbum, ele não pode ficar muito alto. Abre e fecha as pernas bem rapidinho. Não esqueça do cronômetro. 30 segundos. Vai lá? Esse exercício vai trabalhar bastante core. Pernas, parte interna da coxa, que é bem importante. Vamos lá? Vamos para o 30? Deu 30 segundos. Subiu. Corrida no lugar. Vai lá? Acelera, 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 acelera. Isso. 10 segundos. Nesse terceiro exercício será nosso Burkle. Vamos lá, Dri? É um exercício de alta intensidade. Isso. Só tomem cuidado com vocês aí na casa, tá bom? Isso. Vamos colocar a velocidade, acelerando bem essa região cardio, queimando bastante caloria e proporcionando bastante endorfina para vocês aí na sua casa. Isso, Dri? Acelera. Muito bem. Vamos mais uma? Ok. Agora nós vamos para um sprint. Vamos lá, Dri? Aquele sprint. 10 segundos. Força, força, Dri. Vamos lá, vamos lá. Aí, deu. E para o nosso último exercício, agachamento curtinho com salto. Vamos lá? Agache 3 vezes e salte. 1, 2, 3. Saltou. Cuidado com os joelhos para eles não ultrapassarem a linha dos pés. Prende bem o abdômen e bem o bumbum. Lembra de marcar o tempo. 30 segundos. Mais um, Dri? Aí. Vamos para o sprint? Vai lá. Acelera, 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 acelera. Vamos gastar muitas calorias aí em casa, preparando-se para o verão. Pessoal, o treino de hoje foi bem intenso. Nossa, muito pesado. E vocês gostaram aí em casa? Lembrando que exercício sozinho não faz milagre. Você também precisa de uma alimentação balanceada. E isso que vai te ajudar é o nutricionista. E vamos continuar fazendo atividade física também fora do treino. No dia a dia, deixando o carro mais longe, caminhando mais, deixando de usar os elevadores para ter uma vida mais saudável. E se você perdeu algum detalhe da nossa aula, acesse o nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.